Ali é onde a gente chegou A galera vem aqui com os próximos praia Até que enfim chegamos Vai demorar até uns 50 quilômetros até Porto Monte Agora são 13 e pouco da tarde E a gente tá aqui com as nossas cadeiras de praia E vamos aqui do lado do lago A gente consegue ver lá no fundo Neve em vários cantos E dá pra ver dois vulcões Os Noro e o outro nome lá que eu não sei Esqueci o nome E aí galera, elas aproveitam como se fosse uma praia aqui E a gente parou só pra tirar foto da vista Aí a gente viu uma família lá Como se fosse uma praia E aí a gente quer saber A gente já tá aqui mesmo Vamos lá embaixo também Tá com cheiro de... De carvão hein Acho que a galera tá fazendo churrasco hein Vamos ver É o vulcão que eu vi A gente tá ali falando que é o vulcão Tá ali falando que é o vulcão Meu Deus É uma praia cara, olha só Que cor linda E dá pra tomar banho aí tá Deixa eu vou lá pegar a roupa e tomar banho E aí E aí E aí E aí E aí Muito bonito Muito bonito Depois a gente pega Depois a gente pega Depois Depois E aí E aí E aí Ou É Esse ventinho Coisa linda de te ver, hein? A praia já se aprontou, então eu vou mais na cadeira e vou pra cá. A galera vem aqui como se fosse uma praia. Só não tem areia, é meio que um cascalho assim. Mas é um cascalho fofo assim. É afundando, sabe? Deve ter aí embaixo. E lá atrás, ó. Parece o vulcão. Sensacional. Tá frio aqui. Mas a criança lá tá se animando pra tomar banho. Tá bem geladinho. Mas tá escalonho hoje aqui. Olha só a cor dessa água. Acho que vou ter que ter mamãe ainda. Aproveitar a viagem. Não sei quando que eu vou voltar aqui. Ai, 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 ai. Caraca, é muito bonito aqui. Muito, 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 né? Vamos ver se ele vai ter coragem de entrar nessa água Fria Eu disse que tava fria, ele só molhou a mão, molhou o pé Olha a hora da universidade Ela tá muito gelada Muito gelada Basta, bebe deus, quando que eu vou voltar aqui, né? Eu tava falando ali pro pessoal Eu falei que queria ver se ia entrar A experiência única na vida não é só, mano Parece um chocolatinho, né? Como faz um bolito lá com a cobertura de chocolate branca Não tem um chocolate que tem um fã branca assim na frente? Acho que é da Alemanha, é da Alemanha ou não Mas lá tem esse aqui, que é o maior, né? Mais próximo Eu acho que esse aqui dá pra chegar perto, sei lá Aí tem esse aqui, tem o desse lado e o desse lado que não O seu vento lá O doceiro de e o doceiroutter O que ele deixa lá? O que ele deixa lá? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.